Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Kaká, já volto com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo a gente vai ver os dois trailers da nova temporada do Fortnite, beleza? Que é o tema na vibe, tá? Eu vou estar comentando com vocês os dois trailers aqui, o trailer da história e o trailer da gameplay do jogo, tranquilo? Peço já pra vocês o apoio na loja aí caso vocês for comprar um novo passe de batalha, beleza? A tag de criador minha é Y, então não tem que acabar, vai ajudar demais o canal, incentivo muito. E é isso galera, vou soltar os trailers aí então e depois eu volto pra comentar com vocês, tá? Vejam os dois trailers aí e eu já volto e a gente comenta um pouquinho sobre o que a gente viu, sobre o que vai acontecer, né? Sobre o que eu acho que vai acontecer, então bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Então, galera, vocês viram aí a temática da temporada, né? Meio que como se eles estivessem relaxando, né, galera? Mesmo, tipo assim, pensando que venceram a guerra, né? Então, eles estão meio que relaxando ali, comemorando que venceram a guerra, mas, na verdade, o ponto zero ainda está ali, né, galera? E a gente consegue ver que no final aparece, nesse trilho aqui que a gente está vendo de fundo, né? No final, a galera está toda se divertindo aí, vivendo normalmente. É como se estivesse fora do loop, né, galera? Até o próprio Jones está se divertindo lá, está tranquilo, né? E está aí, como vocês podem ver, é tudo normal, né? Tem o Darth Vader ali, já revelado a skin dele, né? A gente já tinha visto antes. Tem o embananado, está todo mundo se divertindo nas bolas de hamster, que vai voltar para o jogo, parece também, como um item de mobilidade, né? E tem uma galera fazendo festa, galera, só que no final aparece, né, alguém segurando uma bolha, galera, que aquela bolha é o loop, tá? Então, quer dizer que a gente não saiu do loop, a gente só mudou de uma realidade para outra, a gente está naquela realidade, talvez, que no final o Fundação e o Jones foram dentro do ponto zero, né? Então, a gente pode ver que o ponto zero está diferente, está embaixo d'água ali, exposto, tá? E a gente está nessa realidade aí, que é um pouquinho mais tranquila, né, na vibe, como diz o nome, mas olha o que aparece no final, galera, aparece o Geno, eu acho. Eu acho que é o Geno, né, segurando a bolha ali do loop, ó, como vocês podem ver. Então, a gente ainda está preso, né, vamos ver o que vai acontecer aí agora na história dessa temporada, beleza? Bora ver o próximo trailer. Bom, galera, esse outro trailer que a gente consegue ver, né, é um pouquinho mais a jogabilidade da temporada, né, galera? A gente consegue ver que tem vários locais novos já, né, a gente consegue ver que dá para montar nos lobos agora, então a gente provavelmente vai conseguir montar, vai ser um novo veículo, né? Tem vários cogumelos gigantes aí que dá referência àquela tela de carregamento que a gente ficou esperando a nova atualização. E tá aí, galera, vai para ver várias gameplays, a fenda ali voltou, né, que joga aqueles itens, a bolinha de hamster também voltou naqueles túneis, né, a gente vai poder se movimentar, bem da hora isso. E parece que vai ter várias áreas aí, várias áreas de festa também, né, bem da hora. Então, dá para ver que mudou bastante o local, ó, aparece até um Diana Jones aí de skin, né, que ele vai vir no passe com a minha skin secreta, né, que não é secreta agora, né, porque a gente já sabe. Tem um gancho dele aí que ele solta, que é um novo item de mobilidade, né, e tem essa parte aí de uma árvore, galera, uma árvore bem da hora, né, que parece uma árvore até do ponto zero, né, acho que vai ser lá no centro do mapa, né, dando referência ao ponto zero, porque ele tá embaixo da água, no caso, né, mas enfim, aparece aí todo mundo relaxando, né, todo mundo de boa, como se tivesse vencido a guerra, né, galera. Então, a gente vai ver o que vai acontecer no decorrer da temporada aí, com a história do jogo, tá, e assim que eu abrir o jogo, eu mostro para vocês o passo de batalha, tudo certinho, as missões, mostro como fazer tudo, beleza, então, eu vou ficando por aqui, galera, muito obrigado a todos que assistiram aí, lembra de me apoiar aí para me dar uma força, tá, galera, tag Y, TKK, então é isso, valeu, falou e fui!